Gravando ação! Ação gravando, ação gravando. Aí, aqui é a rua que eu vou fazer, ó, trabalhando, arrancando todas essas pedras. E lá vai o Bruno, construindo a rua. Olha a visão da casa, olha a visão. Tempo nublado. Tudo tá desbarrancando. Um e um piero, se o piero caiu... Pau, em cima da casa. E tá desbarrancando, gente. Ui, cada chuva aqui vai, vai cair no terra, vai cair. Terra desbarrancando. A rua, um monte de pedra, 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 pedra. Olha só que arte. Todas as artes, as artes do Bruno, Bruno Ferrara Neto. O Bruno Ferrara Neto só faz artes, artes. E artes! Pode até barulho, se você tiver fé.